Fernando, como é que foi o dia de hoje? Bem, o dia de hoje começou com um setor de manhã curto, 60 km, que nos correu bem, dentro do que estávamos à espera. Da parte da tarde, fisicamente eu não estava bem, fruto de, no final do primeiro setor, mas caímos numa vala mesmo no final e fiz uma legislação que está a ser tratada neste momento e à tarde foi um setor com muitas dificuldades, com algumas dores, fisicamente foi difícil, era um setor grande, mas ainda assim conseguimos acabar em terceiro lugar. O que nos permite para amanhã, apesar da diferença de tempo que temos, eventualmente ainda vamos tentar atacar um bocadinho durante os primeiros quilómetros para ver o que é que vai acontecer e se ficamos por aqui, não ficamos mal e o nosso desafio do troféu Alqueva poderemos voltar a ganhar.